Oi meninas, hoje eu vim compartilhar com vocês os meus queridinhos da vez, meus produtos queridinhos e falar também de uma técnica que tá super aí sendo divulgada entre as cacheadas, que é a técnica do low pull que é a técnica que eu estou usando agora, low pull e agora corretamente, tá? então eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a técnica e um pouquinho dos produtos que eu tô usando agora ultimamente eu tenho percebido que pra você cuidar de cabelo cacheado, você precisa entender um pouco de química sim, química então eu vou contar a minha história pra vocês assim, como minha mãe já tinha cabelo cacheado e a gente sempre tratou dos cabelos cachados a gente, bem antes de eu fazer a química do cabelo e tudo mais, muitos anos antes a gente percebeu que toda vez que eu lavava o cabelo com shampoo, o cabelo virava um sabão de milho a gente não sabia o porquê, mas não gostava de lavar o cabelo com shampoo aí beleza, eu evitava ao máximo lavar o cabelo com shampoo eu lavava assim, 3 vezes na semana eu acho que ainda lavava muito, lavava 3, 4 vezes na semana com shampoo e intercalava, tipo assim, lavei em segunda com shampoo na terça eu não lavo com shampoo, só tiro o creme e vou lavar com condicionador entendeu? então era assim que eu fazia lavava umas 4 vezes por semana com shampoo porque eu não gostava desse efeito de sabão de milho que meu cabelo ficava enfim, aí passaram-se os anos e surgiu esse low pull, no pull e aí eu vi o low pull, no pull e falei gente, é isso mesmo, eu concordo plenamente com a técnica então, a técnica de no pull, low pull quer dizer pouco shampoo ou nenhum shampoo eu continuo usando shampoo eu acho que eu não consigo aderir a no pull de usar shampoo nenhum acho que seria um pouco difícil pra mim e aí o shampoo que eu tô usando é da Hedge ele não tem sulfato, tem óleo de moringa e é um shampoo assim que é cremosinho ele não faz tanto espuma, ele parece um condicionadorzinho assim, entendeu? e ele hidrata muito o cabelo então eu tô combinando esse shampoo sem sulfato com o finalizador da Lola porque shampoo sem sulfato tem que ter cremes e condicionadores e máscaras sem parafina líquida o produto que você combinar com um shampoo sem sulfato não pode ter nem parafina líquida nem petrolato, nem óleo mineral porque esses três ingredientes, eles não se dissolvem sem sulfato então eles vão acumulando no seu cabelo o que acontece se tem muita parafina líquida no seu cabelo acumulado? vai acontecer que ela vai fazer uma capa em torno do fio e não vai deixar o fio absorver os nutrientes que precisa então o que é que vai acontecer? você vai estar hidratando esse cabelo fazendo várias umectações nesse centro e você não vai ver resultado porque tem uma capa em torno dele que não vai deixar ele absorver esses produtos então é importante lembrar o shampoo sem sulfato tem que ter cremes sem parafina daí eu vou deixar aqui embaixo para vocês o vídeo uma lista que tem lá no grupo das cacheadas que é a lista dos produtos que estão liberados para o nobu e o lopu e agora a gente vai falar da parte realmente que interessa que é o efeito desse nobu ou lopu no cabelo o que realmente eu vejo é o cabelo muito mais saudável depois que eu comecei a usar os produtos certinhos eu vejo que o shampoo sem sulfato trata muito melhor do meu cabelo e aí eu não preciso ficar me estressando passando um quilo de óleo nesse cabelo para não demonstrar o ressecamento das pontas porque o seu shampoo já te ajudou bastante então, resumindo, adorei o shampoo Red King indico aí para as meninas que quiserem tentar fazer a Lola o cheirinho dele é muito bom, não é enjoativo tem óleo de moringa, como eu falei para vocês que tem vitamina A, muito boa para o cabelo eu gostei do óleo de moringa e o creminho da Lola eu tinha feito o review dele só que no review eu acho que eu passei muito creme no cabelo e o cabelo estava tipo assim você pegava e sentia o óleo na mão assim aí depois eu peguei o creme de novo para testar e falei, não, vou passar menos creme porque deve ser isso, não é possível aí eu passei menos creme e... tcharam! o cabelo não ficou tão sem volume igual estava antes ele está todo cacheado desde aqui atrás, as pontas, ó está todo formado cachos e não está pesado então eu acho que eu meio que exagerei no outro review quando eu fui fazer o review da Lola então desconsiderem o outro review o shampoo da Hatchkin eu ganhei lá da Play Shampoo vou deixar aqui o link para vocês que lá tem bastante produto legal para cabelo se vocês quiserem dar uma olhada lá tem o shampoo da Hatchkin lá para comprar, entendeu? por enquanto é só, meninas eu vim mesmo para compartilhar com vocês essa nova... essa minha nova experiência cacheada porque eu fiquei muito feliz com o resultado eu espero que vocês tentem fazer a Lopu e se você fizer, tiver alguma diferença no seu cabelo me avisa, por favor deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou gostar se você está chegando agora se inscreve no canal que no canal tem muita dica vai lá, visita lá para você ver tem muita dica boa e eu queria mandar também um beijo para a Stephanie Damasio beijo linda cachada que me segue aí muito obrigada pelo carinho e é isso, meninas eu espero que vocês tenham gostado beijão, até a próxima tchau tchau